Pessoal, notícia quente aí acabou de sair sobre o auxílio emergencial dos 600 reais. O ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais deve começar a ser paga já na semana que vem. E ele também tranquilizou as pessoas que ainda não receberam a primeira parcela, porque segundo ele, todo mundo vai receber. Inclusive, vai receber não só a primeira, como a segunda parcela. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que o ministro Onyx Lorenzoni foi hoje lá no programa do Datena, no programa Brasil Urgente, e lá ele informou que a segunda parcela vai ser paga sim na semana que vem. Provavelmente no meio da próxima semana, mas prometeu em breve trazer certinho a data aí, né? Ele também falou que muita gente não está conseguindo receber, porque infelizmente milhões e milhões de pessoas que não têm direito ao benefício, acabou se cadastrando e congestionou o sistema. Mas que eles já estão verificando isso, e as pessoas que não conseguiram receber a primeira parcela, mas que têm direito, vão receber. E no meio da semana que vem, as pessoas vão receber também datas para começar já a receber a segunda parcela. Então é isso, pessoal. Vou deixar a fonte para vocês fixada aqui nos comentários, e passem essa boa notícia adiante. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, hein? Muito obrigado.